Este é o dia do Senhor, dia de festa e de alegria. Repete comigo. Este é o dia do Senhor, dia de festa e de alegria. Cristo Jesus ressuscitou, venceu a morte e nos libertou. Cristo Jesus ressuscitou, venceu a morte e nos libertou. E pra finalizar, bem fácil, ó. Aleluia, 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 aleluia. Esse canto é só isso mesmo, tá? É só antífona. Ele não tem estrofes. Então, fica mais fácil ainda pra você cantar. E mais fácil ainda pro povo cantar junto com você durante a celebração. Vamos mais uma vez? E agora inteiro? Pra que você cante junto. É claro, se ficar dúvida, depois você volta, ouça novamente, cante junto. Tá? Mas capriche nele aí na sua comunidade, pra que todo mundo cante junto. Este é o dia do Senhor, dia de festa e de alegria. Cristo Jesus ressuscitou, venceu a morte e nos libertou. Cristo Jesus ressuscitou, venceu a morte e nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. Amor você! Amor você! Amor você! ou a morte e nos monetários, aleluia, 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 aleluia e aleluia, aleluia. Aleluia Lá no Canto Diário E aqui no YouTube também Porque eu vou te esperar no próximo vídeo Tchau, tchau